Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Olá, começa agora o Sons de Minas. Este programa tem o objetivo de dar oportunidade para pessoas que estão iniciando na música. E se você tem um talento para a música e quer participar aqui, é muito fácil. Envie um e-mail para tvcbh.com.br e faça como nosso convidado de hoje, que é o Felipe Veloso. Olá Felipe, tudo bom? Olá, Kelly, tudo ótimo e você? Tudo jóia, prazer ter você aqui. O prazer é tudo meu. Que bom, Felipe. Vamos começar contando sua história para a gente. Como que você começou na música? Então, eu sempre gostei de música desde pequeno, né? Sempre fui motivado a cantar, tocar violão. Tenho alguns parentes que também tocavam e isso me ajudou, me inspirou um pouco. E aí, um belo dia, apareceu uma oportunidade de eu apresentar num bar, entendeu? Aí eu peguei e fui e vi que deu certo, que eu poderia seguir essa carreira. E aí eu comecei arriscando no MPB, no pop rock e hoje estou no sertanejo universitário. Então, hoje você só toca sertanejo? Hoje é sertanejo universitário. Meu foco é sertanejo universitário mesmo. Ok. A primeira música que você vai cantar é Se Liga, que é a música sua autoral, né? Isso. Ela se chama Se Liga. É uma história até engraçada, interessante. Tem lá no YouTube. Quem quiser pode procurar lá. Felipe Veloso Se Liga. Vou tocar ela aqui para vocês conhecerem. Pode ir? Vamos lá, então. Bora. Um, dois, três, vai! Felipe Veloso Se Liga para vocês. Segura assim, ó. E então para com esse papo Eu não vou achar alguém melhor Se o que eu tinha com você era somente pior E agora eu vou deixar você de lado E ir pra farra mais uma vez Com meus parceiros do lado E não adianta chorar E nem voltar atrás E o que passou pra mim passou Adeus e até mais Se Liga, meu amor Não me leve tão a sério Agora é assim que vai ser Uma noite sem mistério E então vem Se liga no que eu vou te dizer O tempo já não passia E eu não quero nem saber E então vem Se liga no que eu vou te dizer Eu já perdi muito tempo E agora você vai ver E então vem Se liga no que eu vou te dizer Foi bem mais fácil Que eu pensei Substitui você E então pode, pode, pode Liga, liga, liga Que eu só vou atender Quando eu não for farrear Brincou com o sentimento Agora você aguentar Não foi você quem disse pra gente Ter paciência Então, então vem Se liga no que eu vou te dizer O tempo já não passia E eu não quero nem saber E então vem Se liga no que eu vou te dizer Eu já perdi muito tempo E agora você vai ver E então vem Se liga no que eu vou te dizer Foi bem mais fácil Que eu pensei Substitui você Essa é a minha música Muito boa, por sinal Obrigado Felipe, eu gostaria que você apresentasse Esse tecladista pra gente Esse menino bonito aqui É o Henrique Leite Meu tecladista de confiança Você tá comigo em todo show Entendeu? Eu faço a sanfona Ou baixo pra galera Aí animando o nosso show Manda um leio Manda uma tchau Felipe, você tá agora Focado no sertanejo universitário Isso Você tem algum ídolo Assim no mundo universitário? Ó, então Eu comecei O primeiro de todos Que eu gostei Foi o Gustavo Lima, né? Gostava do Gustavo Lima É que eu não conhecia Muito sertanejo Quando eu comecei a tocar Porque eu fui crescido No meio do rock Por mais que hoje Não pareça Eu cresci no meio do rock Então eu conheci Muito pouco Do sertanejo mesmo Aí Eu comecei a conhecer O primeiro de todos Foi o Gustavo Lima E eu sou muito fã Do Cristiano Araújo Que infelizmente morreu E eu era muito fã dele Da voz Da técnica vocal dele Mas os meus dois favoritos Mesmo é o Gustavo Lima E o Gustavo Lima E o Gustavo Lima Então vamos lá Vamos lá Pronto? Três e... Três e... Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí E o que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando Eu querendo seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta De sorte a nossa E aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu querendo seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta De sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Obrigado. Muito bom. Felipe, o mercado de música sertaneja está explodindo cada dia mais. Para você, qual é a maior dificuldade que você encontra no início de carreira? Hoje o sertanejo está no auge. O sertanejo universitário está no auge. E é muita gente boa no mercado. Muita gente boa, muita gente que está aparecendo. Muita gente que está surgindo com novas ideias, novas propostas. Você vê aí a mulherada Marília Mendonça, Mayara e Maraíza destruindo. Então, dificuldades a gente tem muitas. Desde dificuldade até mesmo financeira para gravar CD, gravar videoclipe. Porque é um mercado meio ingrato também. E até mesmo divulgação, essas coisas. E até oportunidade, entendeu? Essa é a dificuldade que todo mundo enfrenta, né? Todo mundo que está na música enfrenta. E você faz alguma outra atividade a não ser cantar ou atualmente você está se dedicando só à música? Eu canto e eu faço faculdade também. Faço faculdade de Direito. Como faz para administrar o seu tempo? A gente tenta se virar nos 30, né? É difícil, mas estamos aí. De noite, música. E corda C de manhã, faculdade. E vamos que vamos. A próxima música que você vai cantar agora é Sosseguei? É, Sosseguei, cantada pelo Jorge Matheus. Então vamos ouvir. Bora? Um, dois, três e... Tô virado já tem os três dias, tô bebendo o que eu jamais vivi, eu vou falar do que eu nunca falei. É a primeira e a última vez, eu sosseguei. Mas ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro, eu sosseguei. Mudei a alta dos meus planos e o que está procurando, eu achei você. Se quer cinema, eu sosseguei. Se quer cinema, eu sou o papo efeito. Se quer curtir balada, já tem o seu parceiro. Mas vou ficar em casa andando o dia inteiro. E dividir comigo o seu brigadeiro. Mas dessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. E a partir de hoje, eu sou o homem de mãos, uma mulher. Chora, meu gaiteiro, vai! Eu sosseguei. Mas ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro, eu sosseguei. Mudei a alta dos meus planos e o que estava procurando, eu achei você. Se quer cinema, eu sou o papo efeito. Se quer curtir balada, já tem o seu parceiro. Mas vou ficar em casa andando o dia inteiro. E dividir comigo o seu brigadeiro. Mas dessa vida agora somos dois, três e quatro, quantos você quiser. E a partir de hoje, eu sou o homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Pra quem sossegou. Muito bom. Felipe, a primeira música que você tocou é autoral. Tem mais alguma música autoral? Possibilidade de gravação de DVD agora, esse ano, CD? Tem, tem sim. Como que está? A gente está planejando gravar DVD já, sabe? Tem algumas músicas que eu compus também. A gente está até atoleando junto com a minha produtora, gravação do DVD, provavelmente pra início do ano que vem. Porque esse ano está muito corrido, tem muito evento, tem muito show marcado já até pra dezembro, entendeu? Aí não daria tempo pra programar um DVD, porque dá um pouquinho de trabalho. Mas logo pra início do fim do ano, lá pra janeiro, fevereiro, a gente já espera estar com esse DVD em mãos já pra passar pra galera. Tá bom. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. E se você está iniciando na música e quer mostrar o seu trabalho, entre em contato com a gente pelo site tvcbh.com.br. Veja as apresentações anteriores também do programa. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Felipe Veloso pra vocês. Oh Minas Gerais Quando você compra um DVD ou um CD pirata, não é só o artista que perde. O problema são os outros. O compositor que não ganha, o técnico de estúdio que perde o emprego, o afinador, o produtor musical, o vendedor de loja, todo mundo perde. O talento é original do Brasil. O respeito ao talento também é. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Estamos de volta com os sons de Minas e hoje o nosso convidado é o Felipe Veloso. Isso. Felipe, você falou das suas referências musicais. E você tem as suas principais referências ao sertanejo. Você já teve algum contato com algum artista? Já, já sim. O primeiro contato de artista do sertanejo que eu tive foi com o grande Michel Teló. Eu encontrei com ele lá no Jaraguá Country Club. Bati um papo com ele, gravei um vídeo com ele. Quem quiser pode procurar até lá no YouTube e se inscrever no meu canal também. Procura lá, Felipe Veloso, Michel Teló. Vai aparecer esse encontro. E eu conversei com ele, bastante coisa. Ele me deu alguns conselhos, contou pra mim do início da carreira dele. Como é que foi difícil, que ele já está há muito tempo nessa estrada. Conversou sobre os projetos. E me ajudou com algumas coisas de divulgação. Gravou um vídeo, uma vinheta, me divulgando, pedindo pra galera curtir o Felipe Veloso. Dando aquela moral pro meu trabalho, entendeu? Achei muito interessante. Um cara muito carismático. Um tipo de pessoa que pode ter certeza que vai ajudar. E já ajudou muita gente nesse meio musical. E também, esqueci de citar, também encontrei foi, não só o Michel Teló, mas também o Thiago Brava. O Thiago Brava, que começou também no Arrocha, encontrei com ele, uma pessoa super carismática também. Encontrei com ele lá na Woods, ele fez um show lá na Woods. Aí a gente teve esse contato, conversei com ele também, gravei o vídeo, está lá no YouTube. E ele também me deu essa moral, entendeu? O legal da música sertaneja é que esses grandes artistas que estão na mídia, tem música estourada, eles dão muita oportunidade pra quem está começando. Está começando agora. Eles dão muita oportunidade pra quem está começando. E eles me ajudaram bastante. Mudou muita coisa depois que eu tive esse contato com eles. Desse contato que você teve com eles, o que ficou de lição pra você? O principal de tudo é que você tem que ter humildade mesmo se você estiver lá no topo, entendeu? Humildade pra pessoa igual eu que está começando agora, ser bem recebida, bater aquela conversa, aquele papo antes do show, sabe? O principal de tudo é a humildade. Ok. A próxima música que você vai tocar agora é Medo Bobo. É, Medo Bobo, da Mayari Maraíza. Essa mulherada aí que está vindo com tudo aí, que eu estou fã pra caramba. Mayari Maraíza, Marília Mendonça. Essa música é muito especial pra mim. Eu gosto muito dela. É uma das que eu mais gosto de cantar no show. Então vamos ouvir. Entendeu? Bora! Henrique Leite no teclado pra vocês. Vamos assim, ó. Ah, esse tom de voz eu reconheço, misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas foi quando eu ouvi sua voz, respirei aliviado E tanto amor guardado, tanto tempo E a gente se prendendo à toa, por vontade de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se a sua vez eu tinha feito antes, por sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se a sua vez eu tinha feito antes, por sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se a sua vez eu tinha feito antes, por sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se a sua vez eu tinha feito antes, por sempre fomos bons amantes É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei É o fim daquele medo Muito bom Muito bom Felipe, você tem algum projeto em desenvolvimento atualmente? É, atualmente eu tenho o meu contrato com a Fris Produções Que é a minha produção artística E tenho também com a Som Maior, que é uma escola de música Inclusive a melhor de BH Onde eu faço a minha aula de canto Eu comecei a fazer uma aula de canto lá Para melhorar um pouco de técnica, performance Fiz também lá uma preparação para palco Um curso de performance em palco Entendeu? Mandar até um abraço para o Ainer Que está me ajudando nesse projeto Que entrou nesse projeto e está acreditando na gente Estamos indo com tudo E lá a gente faz os ensaios Que lá é uma escola muito grande Então tem gravação, tem estúdio Tem aula de canto, de violão De tudo E eu estou nesse projeto com a Fris E junto com a Som Maior A gente está trabalhando nessa aprimoração Da minha imagem, da minha performance Do meu vocal Para a gente ir fazer show maiores Que é o que está demandando muito agora Como a minha agenda já está muito cheia A gente já está sendo cobrado em casas maiores Em Belo Horizonte E até mesmo fora de Belo Horizonte Minas Gerais E a gente está nesse ano A gente está focado nesse projeto Nessa preparação, entendeu? Para a gente até mesmo iniciar a gravação do DVD Que eu já te falei E do CD Entendeu? A gente está com esse projeto bem bacana Ok Você lançou um videoclipe Que em pouco tempo teve mais de 100 visualizações Teve 2 mil, 2 mil visualizações Que foi a da primeira música que eu cantei Foi a Se Liga, entendeu? E foi um videoclipe bem simples Eu fiz A gente pegou uma coisa simples Gravou num take só Falou, não, vamos fazer Vamos jogar na rede Para a galera conhecer a música Depois a gente investe num videoclipe maior Com uma gravação maior Mas primeiro vamos jogar só isso aqui Para a galera conhecer, entendeu? Saber o que o Felipe está aprontando O que vai vir por aí Aí eu peguei e gravei A gente fez uma gravação num take só Apenas violão e voz Sem muita coisa Sem muita edição Sem mixagem Sem nada E lançamos Ah, vamos lançar Para a galera conhecer E nisso a galera gostou Tem lugares que eu toco hoje Que a galera sabe cantar a música Entendeu? A galera sabe cantar o refrão Chega Ah, se liga, se liga, se liga Aí eu, no A galera sabe cantar a música E bem bacana isso Só com esse clipezinho Já deu mais de Se não me engano Deu 2.300 Entendeu? Visualizações O retorno foi positivo Foi, foi positivo E eu espero que quando a gente gravar o videoclipe original Seja, a gente tenha um retorno maior Vamos aproveitar que a gente está falando sobre redes sociais Deixa aí o endereço das suas redes sociais Vou deixar Aí galera, se liga Facebook é www.facebook.com.br Felipe G. Veloso Pode procurar lá no Facebook Felipe Veloso Que vocês vão achar Tanto a minha rede pessoal Tanto quanto a minha página no Facebook Pode jogar lá no YouTube Felipe Veloso Que vocês vão ver todos os meus vídeos Vai ver lá meu vídeo com o Michel Teló Vídeo com o Thiago Brava Vídeo no show que eu fiz agora Fiz um show no Cine Brasil Cine Teatro Brasil Um show da Transamérica Bacana demais Vai ter vídeo lá Tem vídeos de entrevista também E está muito bacana Só procurar lá Felipe Veloso Que vocês vão achar E aproveita e se inscreva no canal Ok A próxima música que você vai cantar É autoral também, né? Que é tudo que eu mais quero Então, essa música Eu compus ela há mais ou menos Uns três anos atrás Quando eu comecei a cantar sertanejo Assim, porque antes eu tocava MPB pop rock, né? Aí a galera chegava para mim Nos barzinhos Tocava nos barzinhos Chegava, toca o sertanejo Toca o sertanejo E eu não sabia muito Então comecei a arriscar Ouvir o sertanejo Aprender a cantar mais Aí eu pensei Estreta dá certo Então vamos arriscar Uma composição em sertanejo Aí eu peguei E fiz essa composição Essa música que se chama De tudo que eu mais quero E vou apresentar ela aqui para vocês É uma letra que eu gosto bastante É uma melodia que eu acho bonita E espero que vocês gostem Mais ou menos assim, ó Sozinho vou então Passado em minha mão Seguindo mais uma vez Lá fora tudo passa E a vida vai sem graça Sem você aqui É se algo te atrai Se algo te seduz A cada novo amanhecer A paz que se produz A luz que se reduz E o que devo fazer E dia após dia O que fazer Pra existir Na beira do silêncio No horizonte tenso Não quero mais sentir O amargo que se passa A flor que se esquece E o cheiro que se vai De tudo que eu mais quero É você quem espera Não volta mais De tudo que eu mais quero O amor que eu espero E esse alguém É você Amor fica difícil Assim eu não resisto Não dá somente Para te esquecer Esquece esse lance Nas asas no romance Faz de tudo Pra me ver Eu te apresento agora Dá o som dessa viola Meu sonho é te ter E dia após dia O que fazer Pra existir Na beira do silêncio No horizonte tenso Não quero mais sentir O amargo que se passa A flor que se esquece E o cheiro que se vai De tudo que eu mais quero É você quem espera Não volta mais De tudo que eu mais quero O amor que eu espero E esse alguém É você Amor fica difícil Assim eu não resisto Não dá somente Para te esquecer Esquece esse lance Nas asas no romance Faz de tudo Pra me ver Eu te apresento agora Ao som desse avião Meu sonho é te ter Valeu Muito bom Felipe, o nosso tempo está acabando E eu gostaria que você deixasse seus contatos para a show Mas já está acabando? Já está acabando O tempo aqui passa rapidinho Nossa, essa entrevista é maravilhosa Então se liga aí galera Vou deixar meus contatos para a show O telefone para contato é 031-991-19-8126 Repetindo aqui para vocês 031-991-19-8126 Curte a página lá do Facebook Quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho Nossa página tem muita coisa interessante A gente sempre faz promoção A gente fez uma promoção agora De sorteamos Um voo panorâmico de helicóptero Pela empresa Fisionfly Esse voo foi Teve muita gente querendo Muita gente participando E foi bem interessante Tem o vídeo da cobertura lá no Youtube Lá no canal Pode ir lá A gente também já sorteou Par de ingressos para o show do Lucas Lucco Para o show do Thiago Bravo A gente sempre está fazendo essas promoções O link direto é www.facebook.com Barra Felipe G Veloso Ou vocês podem procurar lá Felipe Veloso Que é fácil de achar O e-mail é VelosoF95 Arroba Hotmail E se você que está nos assistindo agora Também quer participar aqui do Sons de Minas É muito fácil Entre no nosso site tvcbh.com.br E deixe lá os seus contatos Que a gente retorna para vocês Então o Felipe vai encerrar agora Com a música O Nosso Santo Bateu Não é isso Felipe? Isso mesmo Então tá pessoal Até a próxima semana Tchau Vamos lá O Nosso Santo Bateu Segura Henrique Leite no piano para vocês Meu tecladista de confiança Vambora Essa vocês conhecem Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais qualquer coisa Por esta noite eu venho morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O Nosso Santo Bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso Santo Bateu O amor da sua vida sou eu Sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O Rai O Rai E dessa vida nada se leva E do fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rir O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rir E o fim nem precisa rir